Pois bem pessoal, eu aqui novamente tendo problema com controles. Pois bem pessoal, eu aqui novamente tendo problema com controles. No caso aqui o GameSir T1S, aquele no estilo do Playstation. E eu vou mostrar para vocês qual que está sendo o problema. Não é nos analógicos, não é nos botões, é aqui no D-pad, não é nem para cima nem para baixo. E sim na esquerda e na direita. E se eu apertar para a esquerda, ok, a maioria das vezes vai ok, o problema está sendo para a direita. Várias das vezes que tu pressiona para a direita, ele acaba reconhecendo a diagonal, que é os dois botões para baixo e para a direita ao mesmo tempo. Eu estou pressionando aqui para a direita, ele está reconhecendo na diagonal. Se eu tentar, por exemplo, fazer esquerda e direita rápido aqui, ele vai várias vezes reconhecer diagonal, quando na verdade eu não estou pressionando diagonal. Tem vezes que ele reconhece até para cima, quando não deveria. Isso aqui atrapalha bastante vários tipos de jogos, jogos de luta e até alguns RPGs, como vou mostrar para vocês ali no fundo. Esse ali é o Corpse Party, é um jogo de terror muito bom. Eu vou carregar aqui o perfil, porque o controle na verdade não, se o jogo não tem suporte para controle. Eu vou mostrar aqui no coisa que ele também está reconhecendo a direção errada. Eu não estou apertando diagonal. Tem vezes que não dá, mas tem vezes que ele dá até para cima. Eu estou tentando não pressionar a direção errada aqui. Olha, conheceu para baixo. Agora vamos ver aqui no jogo. Esquerda, direita, esquerda, direita. Opa, puxou para baixo. E eu não apertei para baixo. Esquerda, direita, esquerda, direita. Tem vezes que dá mais ou menos. Agora está, opa, puxou ali, puxou de novo. Foi. E isso está atrapalhando. E isso acaba atrapalhando. Ele puxa só por um momento, daí volta para a direção que normalmente tu está tentando fazer. Tipo para a esquerda, puxou para baixo. Eu estou tentando fazer só a esquerda e a direita. Isso aqui eu faço tranquilo com outros controles. Mas esse aqui realmente está com problema. E eu já estou tendo problema com o GameSeal G4S, com analógico direito. Está bem complicado a situação. E eu queria ver com o pessoal que tem o T1S, se o mesmo acontece. Ou isso ainda não acontece com o G4S. Mas o G4S tem problema analógico. E, como eu disse, está complicado a situação. Elas foram e depois, não tem de atenção. Isso daqui até o final. Então, eu vejo que, houve um canal. Fico. E você quer saber? Seu canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.